A FATEP recebeu nesta sexta e sábado o primeiro congresso de atividade física adaptada da cidade do Porto. O Futebol do Porto esteve à frente da organização, que para além da Faculdade de Desporto contou ainda com a Câmara Municipal do Porto e a Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência. O objetivo passou por dotar os professores e treinadores de mais ferramentas. Este congresso surgiu a partir da percepção desta necessidade de formar profissionais na área do desporto adaptado. Temos visto que ao longo dos anos existem algumas lacunas no desporto adaptado e uma delas é o desporto adaptado na escola. Ou seja, se nós conseguirmos oferecer uma qualidade melhor da prática de desporto adaptado na escola, as aulas de educação física mais inclusivas, os atletas, neste caso os alunos, ficam melhores preparados para um dia poderem integrar um clube. Tudo bem que nem todos podem um dia vir a ser grandes atletas, mas o desporto é um benefício para qualquer pessoa que o pratique. Portanto, é bom em termos profissionais que permitam uma prática desportiva de qualidade para qualquer indivíduo. Temos tentado entre todos, porque se formos mais temos mais força, temos conseguido dar, pelo menos procurar contribuir para que esta realidade seja cada vez mais reconhecida, mais visível e para dar essa visibilidade para além de outras iniciativas é importante que haja estes encontros, porque é uma forma de encontrarmos, de reunirmos competências de várias pessoas, de saberes, de boas práticas, que de facto ajudam para empurrar este comboio para a frente. O Congresso contou com várias participações internacionais, mas tanto essas como as opiniões nacionais convergem no mesmo sentido. A captação de praticantes numa idade cada vez mais jovem é fundamental. Para isso, a escola, e as aulas de Educação Física em particular, são fundamentais. O sucesso da organização ficou patente na opinião dos intervenientes e nas instituições que lidam no dia a dia. com o desporto adaptado. São eventos como este que também contribuem para chamar mais pessoas à prática desportiva. São eventos como este que permitem sensibilizar, que permitem chamar a atenção para esta realidade e que é importante que, como em tudo, tudo tem que ter um começo. E, portanto, é importante chamar a atenção das pessoas que o desporto faz bem, faz bem à saúde. E eu digo que para as pessoas com deficiência faz muito bem, porque nós, nesta dimensão desportiva, trabalhamos com pessoas com deficiência, não trabalhamos com pessoas doentes. E, portanto, é exatamente aqui que tem que se fazer também esta separação. A mensagem que tem que se passar quer aos potenciais atletas, quer às famílias desses atletas, é que estamos a falar de pessoas que são pessoas com deficiência, mas não são doentes. E, portanto, o desporto, em princípio, até pode potenciar, pode ajudar a que elas possam mitigar a sua dificuldade, pode ser físico ou pode ser sensorial. É muito importante, principalmente quando estamos a falar de treinadores e de professores, porque é por aí que a maior parte dos atletas passam, não passam a maior parte dos dias. Eu costumo sempre dizer e dizia aos meus atletas da seleção de básica de cadeia de rodas, quando eu era selecionadora, que o trabalho não é para ser feito nos estágios, o trabalho é para ser feito em casa. E quem é que está em casa? São os professores? São os treinadores? Portanto, é muito importante fazer este tipo de congresso para poder divulgar, para poder trocar ideias, para poder trocar conhecimentos. Nós não sabemos tudo. Há sempre qualquer coisa para aprender umas com as outras.